Bom dia mamazitas aqui do canal marinheiro de primeira viagem Para você que está chegando agora, eu vou me apresentar, esse é o primeiro vídeo do canal Eu quis fazer um canal na verdade específico para isso, com esse tema Que seria marinheiro de primeira viagem, sim, porque eu estou sendo, vou ser marinheira de primeira viagem Ou seja, vou ser mamãe pela primeira vez, e o maridão vai ser papai pela primeira vez Então deixa eu me apresentar, porque é legal, né, quando você chega na casa de alguém e se sente confortável Bom, meu nome é Tamires, mas podem me chamar de Tami, assim vocês vão se sentir mais confortáveis e vão se sentir em casa Eu tenho muitos anos, esse é um segredo que eu jamais vou revelar Quem assiste Gossip Girls vai saber essa frase, quem já assistiu Eu me mudei para, eu saí do Brasil em 2012 Eu tinha um sonho, eu tinha anseios de sair do Brasil e ir atrás dos meus sonhos, da minha felicidade E era assim que eu queria descobrir isso, descobrindo o mundo e com ele vindo todas as experiências Então saí do Brasil em 2012 E nessa peregrinação, né, pelo mundo afora Acabei morando em Dublin, na Irlanda, por 5 anos Onde eu conheci o maridão, então acabei riscando mais um sonho da minha lista Que era encontrar o amor da minha vida, encontrei Um irlandês lindo de morrer, pelo menos eu acho E isso já é o suficiente E nos casamos em 2016 E aí logo, não, aí a gente se mudou para os Estados Unidos porque o Oshin O nome dele é estranho mesmo, gente, mas vocês vão acostumar E se não acostumar, tá tudo certo também, porque tem gente da minha família que até hoje não fala o nome dele correto E tá, tudo ok Então eu e o Oshin, a gente se mudou para os Estados Unidos Seattle, Washington Por conta do trabalho Ele trabalha pela Amazon e a Amazon transferiu ele para cá Ele já trabalhava na Amazon lá em Dublin, beleza? E aí os dois moram fora de casa, assim, né? Fora dos seus países, eu moro fora do Brasil Ele mora fora da Irlanda Ou seja, as coisas são diferentes, tanto para mim quanto para ele Mas a gente passa os perrengues juntos e tá tudo certo Graças a Deus A gente vive super bem aqui A gente tem uma vida bacana Coisas que vocês vão acostumando Vocês vão se familiarizando com o tempo E vão conhecer tudinho Não se preocupem Então é isso Aí a gente se casou E aí no decorrer do tempo, né? Quem casa, quer casa Compramos uma casa E aí a gente falou E agora? É hora de ter filhote Eu não queria ter filhos Antes de pelo menos curtir um pouco o meu casamento, né? Curtir essa coisa de casal Então a gente viajou bastante A gente conheceu bastante os lugares juntos A gente aproveitou muito Eu e ele Lógico que, né? Dava para aproveitar muito mais Mas ainda assim Eu acho que foi tudo na medida certa No tempo certo E aí? Depois que a gente comprou a casa Tcharam! Decidimos engravidar Então, no decorrer dos vídeos que vão sair por aqui É isso que eu vou compartilhar com vocês Essa experiência de ser mãe Pela primeira vez A experiência de ser mamãe Sem ter a família do lado para apoiar Porque minha família não está aqui fisicamente, né? Então às vezes fica um pouco complicado O que é ser uma mãe brasileira Com o irlandês nos Estados Unidos Esse vucu-vucu todo Também vou contar tudo por aqui E é isso que eu quero Eu quero contar a maternidade real Do jeito que ela é Hoje estou aqui toda bonita Maquiada Bem vestida Cheia dos colares Mas não é bem assim que a gente está todos os dias, né? Tem dia que a gente está assim, minha filha Pareceu que foi atropelado Deu uma Kombi Então E essa parte eu quero mostrar também Quero mostrar as coisas boas E as coisas não tão boas Que fazem parte do projeto Então espero que goste Então calma aí Não vai embora não Já deixa seu like Já se inscreve no canal Que eu juro que vai ser bacana E compartilha Já faz a ação boa do dia E compartilha com um amigo seu Tá bom? Então semanalmente vou estar por aqui Compartilhando Essa vida maluca Que é ser mamãe E ao mesmo tempo maravilhosa Tá bom? Então um beijo da Tami E até o próximo filho E aí